Senhor, para a igreja, convido a todos que abram a vossa Bíblia no livro de João, no capítulo 3. Tenho certeza que o Senhor tem algo a falar com cada um de nós nesta noite, como já está falando, dando apenas continuidade à palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. A palavra de Deus diz assim, E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemus, Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu estava meditando na palavra do Senhor, quando este homem chamado Nicodemus foi ter com o Senhor. A palavra diz que ele era príncipe, príncipe dos judeus. Era um homem importante, era um homem que, diante da sociedade, era um homem conhecido. Muitos dizem que Nicodemus foi ter com Jesus à noite para evitar as pessoas. Porém, outras pessoas dizem que Nicodemus foi ter com Jesus por um motivo. Porque à noite era mais conveniente, porque não havia tanta perturbação para Jesus. Ele poderia ter um diálogo diretamente com Jesus Cristo. E na passagem de Nicodemus eu aprendo três coisas. Primeiro, Nicodemus foi atraído porque ele ouviu o respeito de Jesus. Se nós lemos o capítulo 2, a gente vai ver que Jesus tinha passado por várias cidades. Tinha feito muitos feitos maravilhosos, tinha curado. Enfermos tinham sido curados, enfermos paralíquos, todo tipo de enfermo tinha sido curado. Não é que era durante a passagem do Senhor no capítulo 2. E agora no capítulo 3, começa a história de Nicodemus. Nicodemus ouviu de Jesus. Porque se Nicodemus foi ter com Jesus, é porque ele havia ouvido dos milagres de Jesus Cristo. E uma coisa que me chama muita atenção é que quando Nicodemus chegou perto de Jesus, Nicodemus não dirigiu a Jesus querendo saber como alcançar o reino de Deus ou se ele tinha vindo para salvar o povo. A Bíblia diz que Nicodemus chegou perto de Jesus Cristo e começou então a adorá-lo, a dizer que ele era grande, que ele fazia feitos, que tinha certeza que ele era o Cristo, porque ele tinha vindo de Deus, porque outro não poderia fazer se Deus não fosse com ele. E a resposta que Jesus Cristo deu para Nicodemus foi uma resposta totalmente ao contrário daquilo que Nicodemus estava falando com Jesus Cristo. Nicodemus adorando o Senhor, Jesus Cristo vira para ele e fala do novo nascimento. Jesus Cristo vira para ele e fala daqueles que vão herdar o reino de Deus, daqueles que vão poder entrar no reino de Deus. E o que me chama a atenção é que Nicodemus teve três atitudes, teve três atitudes a quais Jesus Cristo quis se referir com aquela palavra. Nicodemus ouviu e foi ter com Jesus Cristo. Muitas pessoas nos nossos dias, no mundo atual, estão ouvindo de Jesus, estão sendo atraídos por aquilo que Jesus está falando e estão tendo a segunda coisa importante, que é vir a ter um encontro com Jesus Cristo, que é vir na casa do Senhor, que é vir adorar o Senhor. Mas tem uma terceira coisa que é mais importante, que é o que Jesus Cristo disse para Nicodemus. Embora Nicodemus não estava procurando aquilo, Jesus Cristo disse para Nicodemus. Em verdade, eu te digo que se homem algum não nascer de novo, esse não pode herdar o reino de Deus. Diretamente, essa palavra me chamou muita atenção, por causa dessa palavra, por causa dessa palavra, quando Jesus disse, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Embora Nicodemus não estava procurando Jesus para saber daquilo, Nicodemus foi ter com Jesus adorando, e ele diz uma palavra tão forte, o novo nascimento nas nossas vidas, não importa se eu ouço de Jesus, não importa se eu estou aqui dentro da casa do Senhor Jesus todos os dias, não importa se eu tenho desejo de ter um encontro com Jesus, aquilo que vai me levar para o céu, aquilo que vai levar cada um para o céu, aquilo que a humanidade nos nossos dias está precisando, é do novo nascimento. O homem, infelizmente, cada dia que passa tem se apartado do Senhor, o homem tem se questionado a guerra, a fome, as pestes lentes que estão acontecendo nos nossos dias, e o homem tem simplesmente esquecido do Criador, o homem, infelizmente, tem buscado tantas coisas, outros se enganam porque andam bem, porque vivem bem, porque cantam bem, porque pregam bem, acham que vai errar o reino de Deus. Mas a palavra diz que naquele dia, infelizmente, infelizmente, escuta, muitos naqueles dias vão ser rejeitados por Senhor, e foram homens que fizeram muito mais do que eu e do que vocês. Foram homens que expulsaram, porque a palavra de Deus diz que eles vão chegar para Jesus Cristo e vão falar, mas Senhor, em Teu nome nos expulsamos, em Teu nome, Senhor, nós expulsamos endemoniados, nós curamos enfermos. E a palavra diz que naquele dia, o Senhor vai virar para eles e vão dizer, apartai-vos de mim, vós, para o fogo eterno, malditos que praticais a iniquidade. O reino de Deus nas nossas vidas é muito mais do que nós vimos a igreja. A cidade celestial a qual Jesus Cristo foi preparar para nós, ela é adquirida com esforço, se não haver um novo nascimento na nossa vida, na vida de cada um que está aqui nesta noite, na vida de cada um ser humano, que busca a paz, a paz verdadeira, só Jesus Cristo que tem para nos dar. Eu quero deixar essa passagem da palavra de Deus nesta noite e agradecer a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado é o nome de Jesus Cristo. Louvado é o nome de Jesus Cristo.